Eu tô todo tímido e você até falava comigo Só que eu não conseguia dizer o que eu estava sentindo Eu tô todo tímido e você até falava comigo Só que eu não conseguia dizer o que eu estava sentindo Menina carismática, carinhosa, carente de amor Menina carismática, carinhosa, carente de amor Três hermanos O tempo foi passando e você até falava comigo Só que eu não conseguia dizer o que eu estava sentindo O tempo foi passando e você até falava comigo Só que eu não conseguia dizer o que eu estava sentindo Menina carismática, carinhosa, carente de amor 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 Tres hermanos Transcrição e Legendas por Quintena Coelho